Olá alunos de enfermagem, hoje nós vamos dar continuidade à primeira aula que a gente teve sobre os princípios gerais da farmacologia, que é a parte de farmacocinética e farmacodinâmica. Essa é uma aula menor, vocês vão receber o material em PDF e alguns exercícios também para vocês fazerem e poder entregar no colégio até a sexta-feira, dia 20 de novembro, tá bom? Então, exclusivamente no colégio, exercícios da aula 2 no dia 20 de novembro. Nós vamos continuar as nossas aulas por enquanto de 15 em 15 dias, então vocês estão recebendo essa aula da semana do dia 2 a 6 de novembro, provavelmente vocês vão receber essa aula no dia 6 de novembro, sexta-feira, e a próxima aula vocês vão receber provavelmente dia 20 de novembro também. Próxima aula, próximo vídeo, próximo material, próximo exercício, dia 20. O mesmo dia que vocês devem entregar o exercício dessa aula do dia 6 de novembro no colégio. Qualquer dúvida, o site que vocês assistem esse vídeo tem um chat embaixo, onde vocês podem colocar as dúvidas e opiniões de vocês. Caso vocês também prefiram, vocês podem mandar a dúvida para a líder de turma que ela vai me passar e eu respondo para vocês, tá bom? Qualquer dúvida a gente está à disposição. Então vamos lá que essa aula agora é só complementar o que a gente já viu da outra aula. Continuando os processos aqui de farmacocinéticos, agora nós vamos falar sobre o metabolismo das drogas. O metabolismo, ele passa por uma fase chamada de fase 1. Essa fase, ela é importante porque ela converte o fármaco original em um metabólico mais polar. Isso, essa transformação do fármaco no metabólico mais polar, vai facilitar a excreção do fármaco. Então, nessa parte de metabolismo, além do efeito do medicamento, nós já estamos, nosso corpo já está preparando a droga para poder ser excretada, para a gente poder eliminar ela. Então, esse metabolismo de fase 1, ele vai ter uma importante função de converter o fármaco original em um metabólico mais polar do que ele é originalmente. Porque quanto mais polar for o metabólito, mais fácil vai ser excretar esse metabólito pela urina. Tá bom? Outra função importante é fazer com que o metabólito resultante desse metabólito de fase 1 seja farmacologicamente inativo, menos ativo ou mais ativo que a molécula original. Por exemplo, nós podemos tomar um medicamento que ele é inativo e ativar ele para ele fazer o efeito desejado nessa primeira fase, nesse metabolismo de fase 1. Da mesma forma, nós podemos tomar um fármaco, uma droga que ela é pouco ativa e nesse metabolismo de fase 1 tornar essa droga mais ativa. Ou nós podemos, nesse metabolismo ainda, tomar uma droga ativa e desativá-la para que ela não cause reações adversas e nós possamos eliminar os metabólicos finais. Bom, então, o metabólito resultante desse metabolismo de fase 1, ele pode ser farmacologicamente inativo, menos ativo ou mais ativo que a molécula original. Então, essas duas funções do metabolismo de fase 1 vocês precisam guardar bem, que é converter o fármaco original em um metabólito mais polar para facilitar a excreção e fazer com que o metabólito resultante seja farmacologicamente inativo, menos ativo ou mais ativo que a molécula original para que possa ter o efeito ou cessar o efeito da droga para a gente poder eliminar ela do nosso organismo. Esse metabolismo pode ocorrer nos rins, na pele, no trato gastrointestinal, nos pulmões e principalmente no fígado. O fígado é a principal via do metabolismo das drogas. No fígado também pode ocorrer a conversão de prodrogas que são inativas na sua forma ativa. Como eu já falei, nessa fase 1 que acontece no fígado, nós podemos tomar uma droga que ela é inativa e ela ser ativada no fígado para poder fazer o efeito. Então, o fígado é a principal via do metabolismo das drogas. Olha essa sequência aqui para vocês poderem entender. Nós temos aqui na fase 1 que a gente acabou de falar o metabolismo da droga com atividade modificada e o metabólico inativo da droga. A gente começa a droga com perfil lipofílico. E na fase 1, na fase 2, que vai ter uma conjugação, nós vamos ter a droga no final com características hidrofílicas. Então, a droga administrada passa pela fase 1 e pode ter um metabólito com atividade modificada, ou seja, mais ativo ou menos ativo. Ou pode ter um metabólito inativo, para poder eliminar. Depois que ele faz todo o efeito desejado, vai ter uma fase 2, que é uma conjugação. Nós vamos ver nos próximos slides. Isso tudo para a gente poder transformar um fármaco administrado com perfil lipofílico em um fármaco, em um metabólito com perfil hidrofílico. Isso para que a gente possa excretar essa droga que foi administrada principalmente pela urina. Se a gente mantém o perfil lipofílico da droga, a excreção pela urina é prejudicada. Então, nós precisamos, através dos metabolismo de fase 1 e fase 2, tornar a droga administrada do perfil lipofílico para o metabólito mais polar com perfil hidrofílico. Nas reações de fase 1, nós vamos ter um sistema que vocês precisam guardar, vocês não vão precisar entender todas as reações, não que ela farmacologicamente é complexo. Mas nós temos um sistema chamado de citocromo P450, ou CIP450. Esse sistema é localizado no retículo endoplasmático dos hepatócitos, ou seja, no fígado. Através da cadeia transportadora de elétrons, a droga liga-se ao sistema citocromo P450 e entra em oxidação ou redução. E vai acontecer, nesse caso, através de uma indução enzimática. Vocês vão ver isso nessa animação aqui. O citocromo P450 é rapidamente induzido por muitas drogas. Então, nós temos aqui uma droga, o sistema citocromo P450. A droga, ela induz o citocromo P450 a fazer uma reação de oxidação ou redução e tornar essa droga mais hidrossolúvel, para que possamos excretar a droga. Então, voltando aqui, vocês vão conseguir ver com mais detalhes. Nós temos a droga, que vai induzir o citocromo P450, que vai entrar num processo de oxidação ou redução da droga, para tornar essa droga mais hidrossolúvel, ou seja, mais polar, para facilitar o processo de excreção. Esse metabolismo pelo citocromo P450, ele é bem complexo, nós não vamos entrar em tantos detalhes. E o importante é que vocês vão ver, ao longo da vida profissional de vocês, vários fármacos que têm interação por agir nesse sistema citocromo P450. Então, tem vários fármacos que eles se interagem e podem causar reações e efeitos adversos graves por agir no mesmo espaço, no mesmo sistema do citocromo P450. Sendo que esse citocromo P450, ele tem variações, subtipos, que nós não vamos entrar em detalhe, porque são muitos subtipos onde cada droga vai agir especificamente em um. Drogas ansiolíticas, antidepressivas, fármacos antihistamínicos, fármacos mais específicos, eles vão agir em cada citocromo de forma específica para o fármaco. Então, esse citocromo P450, ele tem uma importância muito grande nesse processo de fase 1 do metabolismo. É, das drogas. Importante lembrar também que essa primeira passagem, esse metabolismo de fase 1, ele não acontece quando a droga é administrada por via intravenosa. Então, é importante guardar que o efeito, esse metabolismo aí, ele é reduzido ou inexistente na administração de drogas por via intravenosa. Por isso, um efeito muito rápido e as drogas que são preparadas para serem administradas por via intravenosa tem características químicas ou características específicas para essa via, para ela poder fazer o efeito ali sem ter que passar por metabolismo de fase 1. Nas reações de fase 2, nós temos o que a gente chamou de conjugação ou formação de conjugado. Nós temos como resultado dessa reação de conjugação de fase 2, o aumento da polaridade da droga. Essa é a grande importância desse mecanismo. Além de mudar o metabólito da droga inicial na fase 1 e tornar a droga mais polar, agora, na reação de fase 2, nós queremos que essa droga tenha a sua polaridade mais aumentada ainda. Por isso, são feitas reações de conjugação com substâncias específicas do nosso corpo, como a glicina, o glucoronídeo e o sulfato. Então, nós podemos ter a metabolização nessa reação, nessa conjugação da droga, para tornar essa droga mais polar com a finalidade exclusiva de a gente eliminar. Então, nesse metabolismo, nós queremos trabalhar com a droga administrada para que ela possa ter a sua ação de forma eficiente, ou seja, se eu tenho uma droga inativa, eu vou ativar. Se eu tenho uma droga pouco ativa, eu posso ativar ela de forma mais eficaz. Mas, também, se eu tenho uma droga extremamente ativa, eu posso inativá-la para continuar essa via de excreção. Então, o metabolismo da droga é importantíssimo passar por essas fases 1, principalmente se tocar o P450, e fase 2, com as reações de conjugação para aumentar a polaridade da droga. Tudo isso com a finalidade de eliminação, que é o quinto princípio farmacocinético que nós temos. A eliminação ou excreção, ela é a parte final do processo de efeito, do processo farmacocinético da droga no nosso corpo. As drogas, elas são, na sua maior parte, removidas pela urina, na forma inalterada ou como metabólicos polares. As substâncias lipofílicas, que são apolares, como nós vimos que são as maiorias, a maior parte das drogas originais, o princípio ativo farmacológico original, ela tem características lipofílicas, principalmente para a gente conseguir atravessar membranas para gerar o efeito farmacológico necessário. Elas não são, essas substâncias lipofílicas, elas não são eliminadas de forma suficiente pelo rim. Só vão ser eliminadas se elas forem metabolizadas de forma suficiente em produtos mais polares. Aí esses produtos mais polares, com perfil mais hidrofílico, vão poder ser excretados pela urina. Aqui nós temos um desenho do rim mostrando seus milhares de néfrons, sendo que o néfron, como nós já vimos, é a unidade funcional do rim. O sangue arterial passa em primeiro lugar pelos glomérulos, que filtram parte do plasma. Aí acontece filtração glomerular, reabsorção tubular e secreção tubular. Olha aqui o néfron, lembra quando a gente viu o glomérulo, túbulo contorcido proximal, alça de Henle, túbulo contorcido distal e o ducto coletor? Nós temos aqui vários diuréticos, só critério de exemplo, que nós vamos ver diuréticos de forma separada depois, agindo em cada local de forma específica. Aqui nós temos seis classes de diuréticos, acetazolamida, diurético cosmótico, que é o manitol, diurético de alça, por exemplo, furosemida, diazídicos, por exemplo, hidroclorotiazida, antagonista de aldosterona e antagonista do ADH, que é o hormônio antidiurético. Cada fármaco vai ter uma ação no local específico, podendo agir em mais de um lugar. Vocês vão ver aqui pela numeração, 1, 2, 3, 4, 5, 6, onde eles vão estar sofrendo reabsorção para, em cada parte do néfron, isso em cada um dos milhares de néfrons que nós temos. Só para vocês entenderem a farmacocinética da excreção, quando nós estamos aqui, para poder, no lúmen tubular, poder eliminar o metabólito, eliminar a urina, nós temos duas possibilidades. Essa primeira imagem representa o esquema da reabsorção e secreção no néfron. Nós dependemos da lipossolubilidade do metabólito para que ele seja reabsorvido. Nós temos ali capilares para essa reabsorção. Nós temos um segundo exemplo, características da droga né, lipossolubilidade, peso molecular, para reabsorção e secreção. Olhem bem que drogas não lipossolúveis, ou seja, drogas mais polares, mais hidrossolúveis, elas não vão ser reabsorvidas, ou seja, elas vão ser eliminadas. Elas não conseguem passar na membrana do lúmen para o capilar sanguíneo que está ali do lado do tubo. Como elas não conseguem atravessar a membrana do lúmen, do néfron, elas vão seguir o caminho para a excreção, para a formação da urina e ser eliminada no nosso organismo. Caso nós tenhamos drogas mais lipossolúveis, nós podemos ver nessa segunda imagem que a droga lipossolúvel tem uma capacidade maior de ser reabsorvida, de voltar para o capilar e voltar para a corrente sanguínea. Então é importante que para o processo de excreção, e isso é pré-determinado pela forma como o medicamento é desenvolvido, é importante que a droga tenha esse perfil polar hidrofílico no final do processo farmacocinético dela para que ela possa ser eliminada e não causar nenhum prejuízo. Lembrando, gente, que nós temos algumas características importantes. Por exemplo, a eliminação pediátrica. A filtração glomerular, ela amadurece com a idade a partir do crescimento, do desenvolvimento. Então ela amadurece com a idade, com o passar dos anos. E os valores de adultos, eles são atingidos bem jovem. Com aproximadamente 3 anos de idade, nós já temos valores já de filtração glomerular de um adulto. Por isso, até 3 anos, é necessário tomar muito cuidado com o uso de medicamentos em recém-nascidos. Porque o fluxo sanguíneo renal, a filtração glomerular e a função tubular são diminuídas no recém-nascido até os 3 anos de idade. O que vai atrasar a eliminação das drogas. Por isso, na maioria das vezes, as crianças de 0 a 3 anos, elas têm um intervalo maior entre a administração das drogas, além de uma dosagem menor. Isso é importante porque como essa filtração, como esse fluxo sanguíneo, ele está reduzido, a droga permanece mais tempo no organismo da criança. Então, é necessário que o intervalo entre as doses seja aumentado. Ou seja, se era um medicamento que eu daria de 6 em 6 horas, eu posso passar ele, por exemplo, para 8 em 8 horas. Para que essa droga não se acumule e não cause efeitos tóxicos ao organismo da criança. Nós temos a eliminação renal, que vai ser principalmente das drogas hidrossolúveis, através dos processos de filtração glomerular, reabsorção tubular e secreção tubular. Nós também podemos eliminar drogas através do ar respirado, então através do sistema pulmonar e também podemos eliminar drogas pela bile através das fezes. Nesse caso, nós usamos a circulação enteroepática para poder eliminar as drogas mais lipossolúveis que não foram possíveis através das reações de fase 1 e de fase 2 de conjugação tornar essas drogas mais hidrossolúveis, mais polares. Aí, essas drogas que têm perfil mais lipossolúvel, ela vai ter que ser eliminada através da circulação enteroepática através da bile para que ela seja eliminada através das fezes. Nós temos uma outra outro termo importante que é o termo de clarence ou depuração que é uma taxa de eliminação da droga. O volume de sangue ou plasma que contém a droga removida pelo rim na depuração renal ou pelo fígado na depuração hepática na unidade de tempo que é dada em ml por minuto. É extremamente relevante para estabelecer a dose da droga em tratamento de longo prazo. Então, pode ser necessário, vocês podem ver aí, o exame de depuração para tratamentos a longo prazo ou de pacientes que possuem alguma deficiência renal ou hepática ou que estejam tomando drogas que tenham ação prejudicial aos rins ou ao fígado. Por isso, é preciso ver como que está sendo depurado essa droga, como está a taxa de eliminação dessa droga é feita através de um exame clínico laboratorial. Com o resultado, dá para saber se a dose administrada está adequada à função à taxa de eliminação ou se a dose está sendo excessiva e está tendo um acúmulo que pode ser tóxico também para o paciente. Nós temos um outro termo importante que é o tempo de meia-vida, sendo que o tempo de meia-vida é o tempo necessário para que a concentração plasmática de determinado fármaco seja reduzida pela metade. É a partir do tempo de meia-vida que a gente consegue entender quanto tempo demora para uma droga ser eliminada completamente do nosso organismo. Imaginando aqui que uma droga tenha tempo de meia-vida de duas horas. Ela começa com 100%, duas horas depois ela cai para 50%. Duas horas depois esse 50% ele não some, ele cai pelo meio de novo. então nós temos 100% na hora zero, 50% na hora dois, 25% na quatro, 12,5% na seis, seis e pouquinho na oito, três na dez, um e meio ou pouco mais que isso na doze e aí a gente vai até que esse fármaco seja eliminado por completo. Zero. cheguei a zero. Então esse tempo de meia-vida ele é importante para poder ver qual será a posologia do medicamento. Claro que não precisa normalmente maioria das drogas a gente não pode chegar à redução total. Nós precisamos ter um meio, um termo, uma concentração média para que a droga permaneça no organismo. Então por isso é calculado para a posologia do medicamento. Alguns medicamentos são necessários administração de quatro em quatro horas, seis em seis horas, oito em oito horas, doze em doze, vinte e quatro em vinte e quatro horas, medicamentos com administração uma vez por semana, medicamentos que vão ser administrados uma vez por mês e até medicamentos, principalmente intramuscular, que podem ser administrados uma vez a cada seis meses para tratamento de osteoporose. Então esse tempo de meia-vida, esse tempo que é necessário para eliminar o medicamento do nosso organismo, ele é muito importante para determinar a posologia do medicamento. Nós temos um outro termo em inglês, steady state, que na verdade a gente pode traduzir ele como se fosse um estado de equilíbrio. Esse estado de equilíbrio ele só se dá quando a quantidade de droga administrada ela é igual a quantidade de droga eliminada, ou seja, se eu administrei o medicamento eu preciso eliminar ele completamente do meu organismo. Se eu tiver algum metabólico, algum resto de medicamento do meu organismo, eu não atingi esse estado de equilíbrio aí e eu posso ter alguma reação mais complicada com o medicamento. Então, cada fármaco vai ter esse estado de equilíbrio atingido em momentos diferentes, principalmente através do tempo de meia-vida desse fármaco. Esse estado de equilíbrio ele ocorre dentro de um intervalo de doses é um resultado obtido através do nível cérico da droga constante e as drogas com meia-vida curta vão atingir o equilíbrio rapidamente e as drogas com meia-vida longa podem demorar dias ou semanas para atingir essa eliminação completa, esse estado onde toda a droga administrada foi eliminada. Por que isso? Porque entendendo a meia-vida do fármaco nós evitamos interações medicamentosas importantes e nós acompanhamos também reações adversas que podem ter ocorrido após a administração do medicamento. Por exemplo, uma injeção de um medicamento que causou no paciente sonolência ou uma reação diversa mais grave do sistema neurológico nós temos que entender quanto tempo esse medicamento vai demorar para sair do organismo daquele paciente para que esse efeito que ele causou de dano possa desaparecer. Então é importante conhecer o tempo de meia-vida entender a partir daí quanto tempo qual o período que nós vamos ter desse fármaco dentro do nosso organismo. Nós temos mais alguns termos o próximo é período de latência que é o tempo entre a administração até o aparecimento do primeiro efeito ou seja se eu tomei o medicamento agora quanto tempo ele demora para poder apresentar o primeiro efeito esse período seja ele 2 minutos 5 minutos 30 minutos 1 hora 2 horas é chamado de período de latência o período é o tempo entre a administração até o aparecimento do primeiro efeito do medicamento além desse primeiro efeito nós vamos ter depois um efeito máximo que geralmente que é geralmente atingido atingido quando a concentração da droga chega ao máximo nós vimos isso no gráfico de intramuscular de intravenoso oral e retal nós temos um pico de ação chamado de Cmax concentração máxima nesse pico é onde a droga vai atingir o máximo de efeito e da partir daquele pico ela vai diminuir o efeito isso também é dado através da meia vida dessa droga e da disponibilidade que o organismo vai ter em relação à quantidade que vai ser utilizada da droga lembrando que efeito máximo não é chegar aos 100% uma droga por exemplo ela pode atingir seu efeito máximo quando ela chega por exemplo a concentração de 90% outra droga pode atingir seu efeito máximo chegando apenas a 40% da concentração que foi que foi administrada então o efeito máximo não é chegar aos 100% é chegar ao máximo que ela pode alcançar ela chegou ao máximo que ela pode alcançar ela vai reduzindo seu efeito só pra gente poder fechar aqui nós temos então importante a gente entender dois conceitos importantes aqui da farmacologia que é a farmacocinética e a farmacodinâmica lembrando que os princípios farmacocinéticos estão relacionados a ação do corpo como o corpo reage a droga que foi administrada então princípios farmacocinéticos a ação do corpo sobre a droga nós temos aqui dose da droga administrada a absorção que é o primeiro princípio farmacocinético concentração da droga na circulação sanguínea distribuição que é o segundo droga nos tecidos de distribuição concentração da droga no local de ação aí nós temos droga metabolizada que já vai pra biotransformação que é o terceiro princípio farmacocinético e a eliminação que é o quarto princípio farmacocinético que são importantes pra gente poder entender a farmacocinética entender como que o corpo age sobre a droga depois nós vamos ter os efeitos também farmacológicos a dose de droga administrada vai ser absorvida vai chegar a uma concentração na circulação sanguínea essa concentração vai pro local de ação vai exercer um efeito farmacológico uma resposta clínica que pode ser eficaz ou tóxica e a partir do efeito farmacológico da resposta clínica obtida da eficácia da droga ou da toxicidade da droga nós vamos estudar isso na farmacodinâmica só que na farmacodinâmica nós estudamos cada classe de medicamento de forma separada nós voltamos na farmacocinética pra entender um pouquinho de absorção distribuição biotransformação e eliminação de cada classe mas a partir da próxima aula nós vamos ver cada classe de medicamento de forma separada começando pelos antihistamínicos passando pelos anti-inflamatórios anti-hipertensivos medicamentos antimicrobianos tratamento de dislipidemia fármacos anticoncepcionais e aí vários outros medicamentos pra tratamento de diabetes e fármacos sistema nervoso central nós vamos ver todas as classes de forma separada e dando ênfase nesse processo de farmacodinâmica que ele é individual pra cada classe qual que é o efeito de cada classe o efeito farmacológico como é dada a resposta em cada paciente e quais os efeitos farmacológicos que seria a eficácia do medicamento e quais os efeitos tóxicos ou reações adversas que cada classe de medicamento pode gerar então a partir da próxima aula nós já vamos entrar nas classes de medicamentos e vocês tem agora mais esse exercício poder entregar até dia 20 desse mês então desejo a todos bons estudos e qualquer dúvida nós estamos à disposição não deixem de perguntar não deixem de mandar as mensagens de vocês lá no chat ou pra líder pra gente poder tirar as dúvidas tá bom bons estudos pra todos vocês